Boa noite. O atentado à integridade física de uma menina de 5 anos chocou os gaúchos essa semana. O que leva um adulto a violar o corpo indefeso de uma criança? Essa é a pergunta que o Panorama tenta responder na edição de hoje. O que pensa e como age um pedófilo? Quais as orientações para proteger os pequenos da covardia de um ataque? Quando os filhos estão maduros para conversar sobre esse tipo de violência? Veja também, desemprego fica estável na região metropolitana, mas ainda tem maior peso sobre os jovens. E os preparativos para a 16ª edição da Jornada Literária de Passo Fundo. No início da semana, o ataque ousado de um pedófilo a uma garotinha de 5 anos chocou os gaúchos. Para pais irresponsáveis, o caso reforçou a importância de que é preciso ter atenção máxima em todos os momentos e situações. Na rua, na pracinha, em qualquer lugar, a regra é sempre a mesma. Ela fica normalmente no colo. Não dá para largar, né? A preocupação com os pequenos deve ser constante, principalmente quando há pessoas desconhecidas ao redor. Esta semana, um caso ocorrido em Porto Alegre chamou a atenção de todo o país. Uma menina de 5 anos de idade teve suas partes íntimas tocadas num corredor de um supermercado a poucos metros da mãe. O estuprador, um idoso de 62 anos, foi flagrado por clientes e impedido de deixar o local. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento. O homem está preso. A polícia ainda não divulga o número de abusos cometidos contra crianças na capital e no estado. Mas episódios como esse são mais comuns do que se imagina. Para a delegada do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente de Porto Alegre, pais ou responsáveis precisam redobrar a atenção com os filhos. Os pais, eles devem manter o maior cuidado possível, jamais procurar perder o contato visual com as crianças, ter maior atenção possível, porque em questão de segundos, minutos, é possível que aconteça um caso como esse. Outro caso que repercutiu nas últimas semanas foi o de um estudante de medicina preso em Porto Alegre após uma investigação iniciada em São Paulo. Ele é suspeito de manter conversas de conteúdo sexual com uma criança de 10 anos de idade. O crime foi descoberto pelo pai do menino. Controlar o que o filho fazia na internet foi fundamental para evitar o pior. Hoje, o acesso das crianças à tecnologia é quase inevitável. Por isso, é preciso monitorar a atividade online dos pequenos. Nos computadores, os pais precisam checar o próprio sistema operacional, no Mac, no sistema operacional da Apple, no sistema operacional do Windows. Todos esses sistemas possuem controles que restringem determinados acessos, ou os pais devem procurar aplicativos existentes, só fazer uma simples busca no Google relativo ao assunto e vai se verificar vários APPs que possibilitam o controle e o monitoramento do que os filhos estão fazendo na internet. Mas quase tão importante quanto controlar o que seu filho vê e com quem ele conversa é ter uma relação franca. Um diálogo sincero entre pais e filhos pode, na maioria das vezes, evitar crimes de pedofilia. Pois é, no programa de hoje mais um assunto delicado. Ontem, por conta do setembro amarelo, nós destacamos a importância de se falar sobre o suicídio. Nesta edição, por mais uma vez o abuso sexual de crianças ter entrado em pauta na nossa sociedade, também trazemos para o panorama essa discussão. Este é um assunto que sempre que vir a notícia choca e revolta muita gente. Mas informação é importante para que possamos proteger as nossas crianças e ensiná-las a se defender quando for necessário. Aqui no estúdio agora, então, eu converso com a promotora de justiça Denise Vilela, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância. Você de casa, se quiser enviar alguma mensagem, nossos contatos estão aí na sua tela. Boa noite, doutora Denise. Seja bem-vindo ao Panorama. Bom, acho que a maior preocupação dos pais é como falar com essas crianças sobre esse assunto, como alertá-las. É um tema delicado. É um tema que exige um conhecimento também por parte dos pais de como abordar esse tema. É difícil porque, assim, é um tema que tem muito silêncio a respeito. É difícil para a criança falar sobre isso, até porque ela não tem esse conhecimento sobre a sexualidade, às vezes, tão aprimorada. Mas o que a gente fala para os pais é sempre assim, tem um diálogo aberto. Assim que a criança tenha condições de conversar, falar coisas pequenas para ela, coisas que sejam muito fácil de assimilar, como não tocar no corpinho dela. Se alguém tocar, que ela tenha que falar com algum responsável, que ela tenha confiança. Hoje, as crianças, elas estão acessando as redes de internet com muita facilidade. E passou-se o tempo que a orientação era, ai, vamos olhar se o computador, que é o computador da família, tem acessos a páginas que são inapropriadas. Não, hoje a criança tem um celular, e esse celular tem acesso às redes sociais, tem acesso a uma série de mídias. Então, o perigo extrapolou ao contato apenas físico, mas vai para um contato virtual com o seu algoz. Então, não se tem mais aquela história de que antigamente, ai, não aceita balinha de estranho, não aceita carona. Isso era fácil, tu fazia um controle, porque era algo palpável, era algo inteligível. Mas, assim, virtualmente, os perigos são exatamente os mesmos. Sim. E essa questão virtual ai, quando a criança é menor, principalmente, não tem nenhum problema, né, do pai se sentir invadindo ali, né, o espaço da criança. Não pode ter um controle. Pegar o celular de vez em quando e olhar. Há quatro anos, a responsabilidade é dos pais com relação à proteção de seus filhos, e eles têm pleno direito de verificar o que que seus filhos estão acessando nas redes sociais. Sim. Nas mídias em geral. Porque hoje nós temos mídias direta, ponto a ponto, como o WhatsApp, né, ou mídias de grupos, como o Facebook e outros. Se perde o controle. Se perde o controle. E se perde o controle muito facilmente. Por isso que ainda melhor, o melhor caminho é conversar com seus filhos. Sim. É ter uma relação próxima com os filhos, uma relação de amizade, uma relação protetiva, uma relação aberta com os filhos, ao ponto de eles poderem recorrer aos pais, né, para falar de algumas coisas que para eles está sendo perturbadora. Sim. Que muitas vezes são violências que a gente não identifica de pronto, né. É, como aconteceu nesse caso no supermercado aqui na capital, né. Quer dizer, a menininha contou logo em seguida para a mãe o que foi muito importante, né, ali naquele momento. Quer dizer, porque nem sempre a gente vai estar com a criança do nosso lado podendo protegê-la, até porque não dá, né. Ela estava ali olhando outra coisa, mas ela contou para a mãe em seguida e o agressor pôde ser pego ali no momento, né. Quer dizer, se ela deixasse para contar em casa ou daqui a alguns dias, ele ia estar impune. É ilusório a gente querer acreditar que a gente tem o domínio completo de um filho ainda que pequeno. Então, a orientação ainda é a melhor solução para isso, para se proteger dessas males, né, que acontecem na sociedade. Sim. O que se percebe dessa relação entre mãe e filha é muito próximo, porque a menina em seguida já conta para a mãe e foi esse o motivo pelo qual o indivíduo conseguiu ser preso. Sim. Porque ela poderia chegar e contar em casa ou sequer contar o que aconteceu. Então, tu vê que existe uma relação protetiva muito forte nessa família. Que foi importante, né. Doutora Denise, nós temos aqui alguns dados que a gente vai ver juntos aqui no telão, que são dados da Polícia Civil de ocorrências, né. Então, comparando 2016 e de janeiro a agosto agora deste ano. Então, condutas relacionadas à pedofilia na internet e outros meios de comunicação. Então, meninas menores de 12 anos, né, foram 6 casos no ano passado, já chegamos a 5, né, neste ano. E de 12 a 17 anos, 13 no ano passado e 5 neste ano até agora. Menores, no caso de meninos, menores de 12 anos foram 3 casos e já atingimos também 3 casos neste ano. E de 12 a 17, foram 7 casos em 2016 e tivemos já 3 casos entre janeiro e agosto deste ano. Ou seja, um total, né, de menores de 12 anos foram 9 no ano passado e temos 8, né. Ainda temos uma boa parte do ano aí pela frente. E de 12 a 17, foram 20 no ano passado e temos 8 já neste ano. Considerando que são ocorrências, né, quer dizer, muitos casos não chegam à delegacia, né. A maioria não chega. A maioria não chega, ainda mais essa maioria que a gente está se referindo de casos na internet. Sim. É difícil. Quando chega, chega ao promotor de justiça, já quando a coisa já está feita, sabe, e chega pela proteção da criança, não pelo crime propriamente dito. Sim. A partir da proteção é que muitas vezes se desencadeia o inquérito policial para investigação da parte do delito. Mas na promotoria da infância e juventude, na parte protetiva, tem chegado vários casos de pedofilia na internet. Sim. Onde a criança, em razão do mal sofrido, ainda tenta suicídio. Aí tu precisa ter uma intervenção mais na área de saúde mental. Mais séria mesmo, né. Bem mais séria. E qual o perfil desse agressor? Nem sempre ele é um desconhecido no supermercado, né. Muitas vezes ele está dentro da casa. Aliás, assim, o desconhecido no supermercado não são as, digamos assim, as situações mais comuns. Sim. Na maioria das vezes, eu ouso dizer que mais de 70%, 80% das vezes, está dentro de casa. Ou nas relações sociais daquela família, daquela criança. Então, ela conhece o seu agressor. E o que a gente pode ter, assim, assegurar com certeza, é que essas pessoas que são, que têm essa tendência pedofílica, elas, normalmente, se elas não estão no seio da família, são pessoas que vão procurar lugares onde se encontram crianças. Sim. Parques, shoppings, supermercados, onde elas escolhem a sua vítima que elas entendem ser vulneráveis. Sim. Bom, no próximo bloco, então, a senhora continua com a gente, que a gente vai continuar falando sobre os cuidados que os pais e responsáveis devem ter com as crianças, para alertá-las de possíveis abusos. Agora, a gente muda um pouquinho de assunto. Proporcionalmente, o desemprego entre jovens na região metropolitana de Porto Alegre atinge o dobro de pessoas na comparação com a população economicamente ativa em geral. Para tentar mudar esses números, cursos dão a oportunidade para adolescentes iniciarem a vida profissional. E o senso de responsabilidade é considerado fundamental na seleção para o mercado. Nessa Feira de Oportunidades dos Programas Pró-Jovem e Jovem Aprendiz, no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, representantes de 13 instituições fizeram cadastro para adolescentes entre 14 e 18 anos com interesse em participar dos programas de treinamento e qualificação. O Instituto Murialdo, por exemplo, atende jovens de baixa renda da zona sul e leste da capital. Os cursos oferecidos são de Auxiliar Administrativo Empresarial, Auxiliar de Alimentação e Auxiliar Administrativo Hospitalar. Na feira, é feito o cadastro. Quando surge a oportunidade nas empresas, a instituição seleciona entre os jovens que já estão cadastrados. O primeiro tópico é muito importante ele ter responsabilidade, porque tu assume um compromisso de trabalho, onde tem teoria e prática, onde tu tem que ir para as aulas teóricas para poder aprender a base, para depois fazer a prática. Então, responsabilidade é o essencial, comprometimento com o jovem. Cassandra Ávila tem 16 anos e busca o primeiro emprego. Na astronomia, eu me achei bem assim, porque eu gosto de cozinhar, gosto de aprender bastante coisa, e as outras áreas também tanto faz, porque eu gosto de aprender bastante coisa nova, né? O importante, no caso, é você conseguir uma vaga, porque você vai precisar fazer essa complementação de renda na família? Sim, vou precisar. Vou precisar ajudar minha mãe, meu pai, estou precisando. Cassandra aceita sacrificar o sonho de trabalhar na área que gosta, porque sabe que o emprego está mais difícil justamente para os jovens. A PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego da FE, a Fundação Estadual de Economia e Estatística, mostra que a cada cinco jovens, um está desempregado. É o dobro do índice entre a população geral, que é de um desempregado para cada dez pessoas. No comparativo de julho para agosto desse ano, a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos diminuiu de 21,6% para 20,7%. Mesmo com a redução, os jovens ainda são a parcela da população mais afetada pelo desemprego. E sempre se inserindo no mercado de trabalho de uma forma mais desfavorável ou mais precária em relação à população em geral. A gente primeiro vai ter uma melhoria de indicadores positivos pelo lado da atividade econômica, da geração de PIB, e depois que nós vamos verificar resultados positivos pelo lado do emprego, pela geração de trabalho. A PED divulgada hoje pela FE, ainda mostrou que a taxa de desemprego total da população economicamente ativa foi de 10,4% em julho e de 10,3% em agosto. O que os economistas classificaram como relativa estabilidade. Foi assinado hoje em Brasília pelo governador José Ivo Sartori o acordo que substitui o indexador da dívida do Estado com a União. Com a mudança, os juros diminuem de 6% para 4% ao ano. A medida reduz em 22 bilhões de reais o estoque da dívida projetado para 2028. E a Companhia Estadual de Energia Elétrica vai pagar os funcionários com atraso de uma semana. Veja os detalhes em um resumo de notícias desta quarta-feira. O pagamento dos salários na CE, que ocorreria na sexta-feira, ficou para o dia 6 de outubro. Segundo a Companhia, os motivos são a dificuldade de arrecadação com a migração de consumidores para o mercado livre e a conjuntura recessiva. O concurso público que vai escolher o projeto do Memorial das Vítimas da Boate Kiss vai ser lançado no dia 12 de outubro. Já está aberto um site para o financiamento. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, ocorrida em janeiro de 2013 em Santa Maria, defende uma obra com foco nas causas do incêndio. Depois do intervalo, o que pensam os pais sobre o risco da pedofilia? E ainda hoje, os preparativos para a jornada literária de Passo Fundo. Nós já voltamos. Estamos de volta e começamos este bloco com uma pergunta. Os pais, o que pensam sobre a questão da pedofilia? Conversar sobre o assunto e estar sempre de olhos bem abertos é um consenso. Brincar livremente e sem limite nos movimentos é o que os pequenos querem, mas ameaças como a de um abuso sexual já não permitem tanta liberdade. Um abuso sexual praticado na infância pode deixar sequelas emocionais pelo resto da vida. O caso do pedófilo preso essa semana em Porto Alegre deixou os pais em alerta. O que fazer para evitar que isso aconteça com os nossos filhos? Mãe de uma menina de 4 anos, Sinara procura estar por perto, mas sabe que nem sempre é possível. Por isso, ela conversa sobre a aproximação de estranhos desde que Melinda era bem pequena. A partir do momento que ela foi para a escola, ela ainda usava fralda, a gente teve essa necessidade de explicar para ela quem podia tocar no corpo dela, aonde pode tocar, aonde não pode, quem pode, o porquê. E claro que na verdade isso não era abordado a todo momento, não é abordado a todo momento. A gente tem os momentos, eu digo muito assim, tem o momento certo, sabe? Aquele momento que às vezes ela está tomando um banho comigo. Essa outra mãe também afirma que o melhor é conversar sobre abusos com as crianças. Eu já tinha uma imagem na porta de um senhor, assim, oferecendo um doce e com uma cruz. Então sempre que nós saímos à rua, eu aviso, não quero que falem com estranhos, nem aceitem nada de estranhos. É sempre bom estar a reforçar, porque sabe como são as crianças, principalmente quando se é mãe de duas ou mais, uma vai para a esquerda, outra vai para a direita, então é assim, é impossível estar com os olhos toda hora, é impossível. Mônica e outras mães da escola também procuraram livros e publicações sobre o assunto. Essa cartilha do Ministério da Saúde traz dicas sobre como abordar e a quem denunciar. Já esta da ONG Childhood ensina os pais a combater a pedofilia na internet. Há ainda outra maneira, mostrar vídeos educativos para as crianças. Mas algumas pessoas gostam de fazer maldades com crianças. Mas é preciso trazer a realidade para perto. Se alguém disser alguma coisa que faz você se sentir mal ou com medo, o que você faz? Não sei, mas não gostei. Pare! A gente fala muito nos homens maus, até porque agora aquela coisa assim, existem esses casos de abuso, enfim, de pedofilia, de agressão, e as pessoas mitificam muito, ah, é um monstro, é um monstro. É um monstro, mas é uma pessoa, é uma pessoa real, é aquele vizinho querido que está ali do lado, é aquele titio legal que é legal da sociedade, é a pessoa da igreja, sabe? Pode ser qualquer um, é uma pessoa real. Esse pediatra concorda. Segundo ele, os pequenos precisam saber como os pedófilos agem. Geralmente é uma pessoa que ele é muito sedutor, ele é muito, gosta de dar presente, ele gosta de tocar nas pessoas. Ele chega perto, ele toca, não respeitando essa privacidade da intimidade. É como se ele fosse permitido a ele tocar no outro, sem ter essa intimidade já pré-estabelecida em uma relação mais de afeto. Ele diz ainda que alguns sinais podem ajudar a identificar se a criança foi vítima de abuso. Ela vai mudar o comportamento, ela vai ficar agressiva ou ela vai ficar retraída, ela vai ter distúrbio de sono. Então, quando há uma mudança brusca de comportamento assim, nós temos que pensar assim, o que aconteceu? O que houve? Orientar, conversar e procurar estar sempre perto. Tudo para que os nossos pequeninos possam cantar sem medo. Brilha, brilha, estevinha, quero você brilhar. Aqui ao vivo nós continuamos conversando com a promotora de justiça Denise Vilela, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância. E agora também recebemos a psicóloga Fernanda Fachin Fioravanzo, que é coordenadora do Núcleo do Sistema Prisional do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Olá Fernanda, seja bem-vinda aqui ao nosso Papo no Panorama. Bom, a gente viu que o cuidado tem que ser o tempo todo porque nem sempre as crianças estão próximas, né? E quando ela sinaliza que realmente aconteceu alguma coisa, o que a gente faz? É importante ter uma atenção e uma escuta para aquilo que a criança manifesta, né? É claro que em muitas famílias existe a questão da fragilização do cuidado com essa criança e muitas vezes não existe esse olhar atento e que isso torna mais possível a efetivação, a concretização do abuso sexual, né? Uma das questões que se percebe é quando esses laços são mais fragilizados em relação ao olhar que não se tem em relação à criança, ao cuidado mais específico em explicar, em saber da agenda dessa criança, em saber das pessoas que circulam próximas da vida dela, fica muito mais possível que os abusos sexuais aconteçam, abusos de toda ordem, inclusive os sexuais. Sim. Então, é muito importante que os pais revejam essa forma de atenção ou desatenção às crianças para então poder perceber melhor aquilo que a criança manifesta, porque muitas vezes a criança não verbaliza, né? Sim, dá sinais até. Ela dá sinais, ela sinaliza a partir da tristeza, né? Da dificuldade de relacionamento, enfim, são pequenos sinais e na brincadeira, no brinquedo, né? Nos desenhos, né? Nos desenhos. Também. E a reportagem tocou numa questão muito importante, né? Que a forma desse adulto chegar na criança, ela é uma forma muito sedutora, muito acessível. Cabe a gente levar em consideração que as pessoas com a condição de serem pedófilos, isso inclusive descrito pela Organização Mundial da Saúde, são pessoas que elas convivem muito melhor com as crianças e têm uma dificuldade no convívio com o adulto. Então, e por serem adultos, acabam muitas vezes, em muitos casos, quando esse ímpeto não é controlado, desenvolvendo uma relação de poder com essas crianças e assim, aí sim, se dá o abuso, se dá a relação de poder com essa criança. Essa agressão. E tem a questão da culpa também, né, doutora Denise, que às vezes se introjeta aí na criança que é a vítima, né? Exato. Eu acho que assim, ó, que tu falaste, como é que tu deve conduzir quando há uma revelação dessa criança? Em primeiro lugar, compreender que a criança pode sentir medo, pode estar se sentindo culpada pelo fato que ela sofreu, mas a culpa é do adulto. É ele que tem que saber o limite da atuação, ou seja, o agressor é que é responsável e não a criança. Isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes ao ouvir o relato de uma criança ou de um adolescente, mas tu fez isso, mas tu... não, ela não fez. Sim. Ela é criança, ela é adolescente. Não ouvir a criança com um olhar mais crítico em relação à conduta dela, mas sim com um olhar protetivo. E imediatamente, assim de uma... a seguir de uma revelação, procurar os serviços de proteção à criança. Aqui em Porto Alegre, nós temos o Centro de Referência e Atendimento Infanto Juvenil, que faz a avaliação das crianças vítimas de violência sexual. Então, procurar um serviço correto, porque a escuta adequada dessa criança, por um profissional adequado, pode constituir uma prova que pode ser utilizada na proteção dela e na persecução do agressor. Sim. E os cuidados quando a gente, né, voltando a falar daqueles momentos que a gente não vai estar junto, né? A gente já falou aqui por vezes que esse agressor procura estar próximo de crianças e às vezes profissionalmente, né? Trabalhando como babá, professor do judô, da natação, enfim, né? Trabalhando com crianças. Que tipo de cuidado esse pai pode ter para além de conversar com a criança, assim, de ficar atento a sinais, de repente, do agressor? Se é que ele dá esses sinais. Existem sinais que a gente pode captar ali e desconfiar de alguma coisa? Existem sinais, sim. Nenhuma relação, né, ela é isenta de perceber que se perceba, que os pais, né, percebam o que se passa ali. A questão de muito, de abraçar, assim, que a criança tem esse desejo, de... É muito importante trabalhar que os pais estejam atentos à questão de que o filho tem ou não o desejo de demonstrar afeto para as pessoas. Sim. E ele pode dizer não para a manifestação desse afeto, né? Então, é importante essa atenção em especial. E ouvir o desejo dessa criança é uma das questões fundamentais e que muitas vezes a gente nega enquanto sociedade, né? Essa é uma das questões que, transversalmente, a gente apresenta como sociedade de negar aquilo que as crianças manifestam, de colocar em segundo plano, de não garantir que essa também é uma voz. Sim. E que a criança tem seus direitos garantidos enquanto cidadão, né? Pelo Estatuto da Criança do Adolescente, pela doutrina de proteção integral da criança e do adolescente. É uma pessoa, né? Exatamente. Com gostos e desgostos, enfim. E, Fernanda, tu trabalha com presos apenados por abuso e por pedofilia. A gente conversava com a doutora Denise sobre a possibilidade dessas pessoas voltarem a uma vida social normal. Isso é possível? Porque não se tem uma explicação, né? Acho que muita gente se pergunta o que leva uma pessoa a cometer um crime assim com tanta especificidade como a pedofilia. É importante a gente diferenciar o que seria a pessoa que comete o abuso sexual e a pessoa que tem uma condição de pedófilo, né? Nem toda pessoa que é pedófila comete abuso sexual. Nem toda pessoa que é abusador sexual é pedófilo. O pedófilo, ele é uma pessoa que manifesta especificamente o desejo pela criança sexualmente, né? O abuso da dor sexual, ele não necessariamente vai perceber a criança como o objeto de gozo, né? No sentido sexual. Mas a relação de poder que se estabelece com essa criança torna agradável para que ele impõe, então, a essa criança o seu gozo e coloque essa criança na situação de objeto. E no sistema prisional o que se observa é isso e não diferente de outros espaços da sociedade, né? O que eu percebo, assim, enquanto trabalhadora, né? Nesse espaço é que há muito maior incidência de crimes sexuais com meninas por uma questão da cultura em relação às mulheres, da cultura de objetificação das meninas e das mulheres. Que, inclusive, nos movimentos de mulheres se fala da cultura do estupro. E, inclusive, quando se trabalha, quando se começa a fazer um trabalho com esses abusadores, em especial os abusadores sexuais, eles dizem que essa pessoa teve o desejo. Que ela manifestou o desejo, quer dizer, não conseguem ver que essa pessoa, em algum momento, ela se posicionou ali na relação, no momento em que as situações se apresentavam. Muitas vezes essa menina, essa criança, buscando nesse outro um apoio, um suporte, um lugar, muitas vezes... De afeto, né? De afeto, paterno. E esse outro sai desse lugar de responsabilidade sobre essa vida, dessas crianças, em especial das meninas, que é o que é muito comum. E se posiciona, então, colocando essa criança num lugar de gozo, né? Do seu próprio desejo. O que mostra que a gente tem que estar atento mesmo quando é alguém próximo, né? Muito atento quando é alguém próximo, inclusive porque de 80% a 90% dos casos hoje no Brasil, de abusos sexuais, são por pessoas muito, muito próximas das crianças, pessoas em quem a criança confia e manifesta um apreço, né? Um carinho e confiança. É muito complicado, realmente. Doutora Denise, quer deixar suas considerações finais? Eu acho que tem que pensar, assim, ó, que a proteção à infância, ela é primordial. Os dados que nos trazem é que 70% das violências sexuais abrangem crianças de 0 a 17 anos. Sim. Então, 70% de toda violência sexual no mundo. Então, nós temos que ter um olhar mais próximo com os nossos filhos, com as nossas crianças. Com certeza, ok. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Panorama. Agradeço. Nós que agradecemos. O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, veio a Porto Alegre para um encontro organizado pelo PT. Ele é cogitado para assumir a candidatura presidencial do partido no caso de Lula ser condenado nos processos da Lava Jato. O encontro no Barocidente, em Porto Alegre, faz parte de uma programação nacional do PT que classifica os eventos como agendas de resistência e construção de um projeto democrático e popular para o país. participaram os ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra, além de deputados, vereadores, lideranças de movimentos sociais e ativistas políticos. O nome de Fernando Haddad tem sido lembrado como candidato a vice ou a presidência da República em 2018 pelo Partido dos Trabalhadores. Fernando Haddad é ex-prefeito de São Paulo e foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma. Na conversa com a imprensa, antes do evento, falou sobre educação, mobilidade urbana e, claro, sobre eleições. Como no meu tempo de ministro não faltou recursos para a expansão e qualificação das entidades, das unidades, então é natural lembrarem do meu nome para discutir a crise que o governo Temer está impondo à rede federal. Em segundo lugar, porque eu acho importante, no momento de crise política, defender a educação. Nós vamos prejudicar a educação por causa de uma crise e nós vamos manter futuro. O candidato do PT é o Lula? Sempre. Vereadores de Porto Alegre votam alterações no IPTU. E 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. No norte do estado, uma campanha quer incentivar as doações. Confira essas e outras notícias em mais um resumo do dia. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre retomou na manhã de hoje a votação do projeto da Prefeitura que atualiza a planta do IPTU. 42 emendas foram apresentadas. Entre as decisões desta quarta-feira, os vereadores aprovaram a que limita em até 20% o reajuste anual até 2029. Uma subemenda estendeu a isenção a determinadas áreas de estádios de futebol, mas autorizará a cobrança do imposto nos restaurantes e estacionamentos da Arena e do Beira-Rio. Hoje é o último dia para a apreciação do projeto que precisa ser sancionado até sexta-feira para que a nova tabela possa valer no ano que vem. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Pit Stop para reprimir crimes de associação criminosa e fraude em licitações. Na ação, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Guaíba e em Santa Catarina. Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito. Os investigados, que são de uma mesma família, são sócios de diversas empresas que exercem as mesmas atividades econômicas. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, Erexim teve ação para incentivar que as pessoas se tornem doadoras. Funcionários do Hospital Santa Terezinha entregaram panfletos aos moradores no centro da cidade. O Santa Terezinha é o maior hospital público do Alto Uruguai e referência na região para transplantes. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E no norte do estado, Passo Fundo já vive o clima da 16ª edição da Jornada Literária. É daqui a pouco. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo para amanhã. A instabilidade segue no estado e deve chover, como podemos ver no nosso mapa, na região norte e na faixa leste. Por lá, o vento no litoral sopra do mar e deixa o céu nublado mesmo quando não estiver chovendo. Sol somente entre nuvens e na região central. Por lá, sim, será um dia de tempo firme. Vamos ver como ficam algumas temperaturas para esta quinta-feira. Aqui em Porto Alegre, os termômetros ficam entre 17 e 21 graus. Em Torres, litoral com previsão de chuva, e temperaturas entre 16 e 20 graus. E em Santa Maria, mínima de 14 e máxima de 18 graus. O município de Manuel Viana, localizado na fronteira oeste do estado, tem na agropecuária a sua base econômica. O atual prefeito Gustavo Medeiros tem como meta principal para sua administração o investimento em saneamento básico e nas demais áreas de infraestrutura urbana. Confira o quadro Fala Município de hoje. E o Fala Município conversa agora com o prefeito de Manuel Viana, o prefeito Gustavo Medeiros, do PDT. Manuel Viana tem 7.300 habitantes, aproximadamente, e fica na fronteira oeste do estado. Prefeito, como é que está a situação do município? O senhor me disse que as contas estão em dia. Como conseguiu isso? Sem dúvida nenhuma, hoje, os municípios, os administradores, eles só conseguem um quadro de estabilidade financeira com liquidez, com muita hostilidade. Então, foi a partir de um quadro um pouco complicado que nós assumimos, com custo pessoal muito alto, rondando os 60%. Se sabe, hoje, qualquer administrador público, que as restrições legais ao município, quando passa dos limites impostos pela lei, que é de 51,30%, o município começa a ter restrições, inclusive, quando busca recursos via financiamento. Então, é com muita austeridade que se conseguiu esse quadro. Hoje, o município fechou o último mês abaixo dos 45% de custo pessoal. E isso nos dá não só uma condição de estarmos dentro do que a lei autoriza, mas, principalmente, uma economia significativa que leva a uma possibilidade de investimentos em infraestrutura e melhoria em todas as áreas do município. Quais são os investimentos que estão sendo implantados no município? Até através de um programa de calçamento comunitário, estamos fazendo diversas obras de calçamento, de pavimentação nas ruas, além já de preparativos no que se refere à questão de saneamento, que é um problema muito grave, muito sério, que o município de Amorão Viana enfrenta, já que não temos rede de esgoto. Mas estamos preparando para um futuro próximo a gente ter, até dentro dessas possibilidades legais, que levam à condição de a gente buscar algum recurso via financiamento, via BNDES, Ministério das Cidades e outras fontes que possam trazer melhorias significativas para a infraestrutura urbana e, principalmente, nessa área tão dramática que é, não só para nós, com certeza, mas é a questão da falta do saneamento básico, a condição importante aí, que é a nossa expectativa para os próximos anos. Como é que seria esse financiamento? Já existe o projeto? Seria para fazer o saneamento em toda a cidade? Já tem custos estimados disso? Sim, nós estamos com o projeto pronto, o projeto já foi revisado e aprovado e agora estamos buscando os encaminhamentos legais, tem hoje recursos disponíveis, é claro que esses recursos não são a fundo perdido, não são recursos que vão chegar de graça para o município. Vai ter um custo, vai ter não só a contrapartida, mas o município vai ter que passar alguns anos aí pagando. Mas são investimentos, são projetos dentro de um planejamento que nós estabelecemos que começam a dar certo. Como eu disse, isso tudo a partir de uma política de seriedade e de austeridade, porque o caminho é esse e assim a gente está conseguindo aí fazer muita coisa e ter aquilo que eu tenho certeza qualquer prefeito espera, ter uma solidez, uma liquidez com dinheiro em caixa, inclusive com possibilidade aí de fechar o ano com recursos importantes aí para dar sequência no nosso trabalho. A base da economia do município é a agricultura, a agropecuária. Como é que foi esse inverno? Como é que tratou os trabalhadores da região? Nós tivemos uma super safra, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Esse ano bateu diversos recordes em termos de colheta, de grãos. É claro que aquele que está diretamente envolvido, o produtor rural, ele alega hoje problemas em torno do preço, da falta de um preço que dê uma condição de ter lucros significativos. Mas a gente espera que, até pelo estoque, que é bastante importante hoje, na maior parte dos nossos municípios, a gente espera que dê um retorno importante nos próximos anos aí de ICMS e até fazer com que gire mais dinheiro, que gere mais renda e, consequentemente, emprego para um município que depende aí quase com 80% de tudo que é arrecadado do setor primário. Tá certo, muito obrigada. Nós conversamos com o prefeito do município de Manuel Viana, Angélica Coronel, para o Fala Município. Na semana que vem, começa em Passo Fundo, na região norte, um dos maiores eventos educativos da América Latina. A Jornada Nacional de Literatura chega à 16ª edição e já movimenta escolas, escritores e a economia local. Os detalhes você vê na reportagem da UPF TV. Os dias passam rápido por aqui. Cidade atraente para os negócios, para o desenvolvimento regional e, claro, para a literatura. Faltando menos de uma semana para o início da jornada, já tem muita gente na expectativa do evento. Uma delas é a Bete, dona de um dos hotéis aqui da cidade. Não é por acaso, né? Dos mais de 70 quartos, pelo menos 50 estão reservados para a próxima semana. A jornada vai ser sensacional. Culturalmente, socioeconômico, porque envolve vários setores. A mesma coisa acontece no hotel, onde o Rafael é gerente. Muitos quartos já estão reservados para os autores e convidados da jornada. Além, claro, das pessoas que vêm de fora só para acompanhar o evento. A gente está com uma expectativa bem grande com o pessoal da jornada, né? Não só nós, como todos os hotéis e a região, que é uma coisa que circula tudo, né? Hotel, bar, restaurante, posto de gasolina, comércio. A cidade, ela vai ser um espaço de encontro, não das pessoas que moram da cidade apenas, mas das pessoas que vêm à cidade. Nós teremos caravanas que vêm de Santa Catarina, nós teremos turmas de professores com seus alunos que vêm de outras cidades, nós teremos estudantes de programas de pós-graduação das universidades da região do estado e mesmo de fora do estado. Esse movimento também vai interferir nos bares de Passo Fundo. É que dessa vez a programação não vai ficar só na universidade. Um exemplo é o projeto Livros na Mesa, Leituras Boêmias. As leituras boêmias vão acontecer aqui na Rua Independência, no centro de Passo Fundo. Durante as noites da jornada, esse lugar vai estar cheio de espaços artísticos abertos para toda a comunidade. Proporcional encontro entre autores e leitores, numa conversa informal, numa conversa de bar, numa conversa sobre os livros do autor, sobre as leituras da recepção, ou seja, numa aproximação informal ao máximo entre os leitores e os seus autores. E além de todos esses lugares, tem mais gente que não só quer, como vai aproveitar a jornada. O Ronaldo é um deles. Com certeza vai aumentar sim, vai muito, né, por causa da jornada. Tem muitas pessoas de fora, com certeza vai aumentar. E tu pretende ir na jornada? Sim, sim, pretendo. Eu trabalho à noite, então vai dar pra mim o horário da manhã, né. A 16ª Jornada Nacional de Literatura e a 8ª Jornadinha acontecem de 2 a 6 de outubro e este ano a TVE estará em Passo Fundo com uma cobertura especial deste grande acontecimento da cultura gaúcha e nacional. Então fique ligado, porque a partir de hoje, todos os dias, vamos trazer informações do evento aqui no Panorama. Você já pensou em ser doador de órgãos? Pois conforme o Ministério da Saúde, o Brasil registrou recorde de doadores no primeiro semestre do ano. No total foram mais de 1.600 doadores, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a fila para quem espera por um transplante só aumenta. Na capital, uma das ações de conscientização do Dia Nacional de Doação de Órgãos, comemorado hoje, é um show muito especial. E quem nos traz os detalhes é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. A gente fala aqui de dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde nesse momento acontece um show. A gente vai mostrar para vocês lá no palco, para celebrar o Dia do Doador de Órgãos, a gente tem um show de uma banda toda especial, que é do Los Três Plantados, formada pelos músicos gaúchos Jimmy Joey, Bebeto Alves e também o Kim Jim. Eles que, além do gosto pela música, têm também em comum uma história de vida. Os três passaram por um transplante e por isso também estão aqui formando essa banda, os três plantados, que incentiva no dia de hoje a doação de órgãos e também faz esse agradecimento, né? Transmite a gratidão por ter recebido essa doação, ter tido a vida renovada. E para falar um pouquinho sobre a importância desse gesto, eu converso agora com outra paciente que também foi beneficiada pela doação de órgãos. É a Ana que está aqui do meu lado. Ana, boa noite. Boa noite. Qual foi o órgão que você teve transplantado e como é que foi esse período de espera? Eu transplantei o fígado, foi um ano e dois meses de espera, mas a espera foi extremamente compensadora, porque sem o doador eu não estaria aqui com certeza. Então o doador, para nós, transplantados, nada mais é do que um anjo que nos traz a vida novamente, né? Como é que foi o dia em que você recebeu a notícia de que um órgão estava disponível para você? É uma... assim, ó, na realidade eu não saberia te dizer. É uma emoção muito grande, porque tu espera por um tempo e chega aquele momento em que tu é avisada que o teu órgão está ali. Tu fica em êxtase, com certeza. E aí a vida mudou totalmente para melhor. Muito melhor, graças ao doador, sem dúvida alguma. Obrigada, Ana. Obrigada a você. E o doutor Paulo Carvalho, médico, também entende muito desse assunto, né, doutor? Vamos destacar, então, o que é importante para garantir que a pessoa possa ser um doador de órgãos. Tem que avisar a família, né? É importante que avise a família que pretende, quer doar, para que a família possa ser consultada quando vier a falecer. É importante que também as pessoas tenham a segurança de que isso vai ser feito de forma muito profissional, né? Existem procedimentos médicos, protocolos, que estabelecem quando o paciente está em morte encefálica, que é quando se pode obter órgãos viáveis para o transplante. Então, é uma atitude muito confiável, né? Muitas pessoas têm medo que isso vai acontecer, de retirarem órgãos sem estar morto, mas isso, obviamente, não é uma prática aceitável em qualquer hospital que faça transplantes e que faça a captação de órgãos para doação. Muito obrigada, doutor. Isso aí, então, superando a dor, às vezes, de um momento difícil, mas multiplicando a vida, dando oportunidade para que outras pessoas tenham qualidade de vida e renovem as suas esperanças, né? A gente encerra também com uma curiosidade, porque tinha um paciente aqui do Hospital de Clínicas que fazia questão de participar, disse que fazia questão de participar desse show em andamento aqui, só que ele está com equipamentos e precisava de uma assistência especial. Pois bem, tudo estava sendo organizado para isso, mas, felizmente, ele não pôde comparecer. E eu digo felizmente porque ele não compareceu em função do transplante. O coração está disponível, já está disponível, foi transplantado no dia de hoje e esse paciente passa bem. Então, encerro aí com essa notícia boa, notícia que nos enche de esperança. Fernanda, voltamos contigo. Ok, Dalva. Muito obrigada. Notícia ótima mesmo. E no teatro, a doação de órgãos também vai entrar em cena em outubro. Uma peça inspirada no drama do ator Norton Nascimento, que fez um transplante do coração em 2003 e acabou falecendo quatro anos depois, vítima de uma hepatite diagnosticada tardiamente, estará em cartaz na AnRigues. A peça começar outra vez sobre essas duas questões, o transplante de órgãos e a prevenção das hepatites, será apresentada aqui na capital no dia 1º de outubro, próximo domingo, às 16h. Para assistir, basta levar um quilo de leite em pó ou de feijão. E para você que acompanha o debate TVE, o programa de hoje foi cancelado porque os vereadores que viriam falar sobre as mudanças no IPTU da capital continuam na sessão que trata do assunto na Câmara. Nós do Panorama voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Ela me chamou. Você é tudo que eu quero Você é tudo que eu quero Você é tudo que eu quero Ai, eu fui correria. A gente demorou um pouquinho porque a gente estava se liberando e a gente chegou em cima da hora. Você é tudo que eu quero 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 Você é tudo que eu quero